Viva Cristo Nosso Deus, nosso Pão, nossa Lei Entre nós sereis sempre aclamados Viva Cristo, Jesus, nosso Rei Ó Jesus, seja o nosso Pastor Nosso Deus, nosso sumo bem Estás sempre presente entre nós Ó Jesus, nosso amor nos atrai Viva Cristo, nossa Sagrada Nosso Deus, nosso Pão, nossa Lei Entre nós sereis sempre aclamados Viva Cristo, Jesus, nosso Rei Coração de Jesus Transpassado Onde sangue e águas do trono Lá na cruz o Senhor foi deixado Sacramento perene de amor Viva Cristo, na Hóstia Sagrada Nosso Deus, nosso Pão, nossa Lei Entre nós sereis sempre aclamados Viva Cristo, Jesus, nosso Rei Nossos dias são dura batalha Contra o mar que quer nos solatar Caminhamos confiante Caminhamos confiantes conosco Ó Jesus, vem conosco vitória Viva Cristo, na Hóstia Sagrada Nosso Deus, nosso Pão, nossa Lei Entre nós sereis sempre aclamados Viva Cristo, Jesus, nosso Rei